Numa distribuição Flashstar, ou Atirador, versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PANAMÁ PANAMÁ A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos encontrar Cabreira. É o que está de óculos escuros. Tem certeza que é ele? É só olhar suas insígnias. Está se mexendo. Seiscentos e cinquenta. Me dê o alcance. Certo. Seiscentos e cinquenta. Quando se vê se afastarem, eu pego ele. São os ossos escuros e cinquenta. Pai! Pai. O que é isso? 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 Não se preocupe, ele irá morrer. Espera! Volta aqui, não vai adiantar. 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 Por que é que você não deixou a gente decolar antes? Meu parceiro está morto, seu idiota. Por que você chegaram sem? Eu pedi uma retirada noturna. Eu deixaria você lá, seu grande idiota. É melhor deixar as suas placas, atirador. Ele só precisa de uma. A CIDADE NO BRASIL A BEDERLANDE A BEDERLANDE A BEDERLANDE A BEDERLANDE A BEDERLANDE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coronel, este é Richard Miller. Será nosso homem no Panamá. Como vai? Senhor Miller, é um prazer. Vamos, sente-se. A CIA nos informou que haverá um golpe no dia das eleições no Panamá. O rei colombiano da droga, Raul Shoa, está financiando. Seu plano é exatamente colocar o general rebelde Miguel no poder. Temos menos de uma semana para impedi-lo. Com Álvares governando o país, o Shoa terá acesso fácil ao canal do Panamá. Temos apenas uma chance para pegar Miguel. É absolutamente crucial que eliminemos o general antes das eleições. Mas essa operação não pode ser do conhecimento do Congresso. O sigilo deve ser total. Você não ganhará uma medalha por essa missão, Richard, mas haverá outros benefícios. A pasta de Álvares. Confidencial. As fotos foram tiradas há dez dias. O outro é o Shoa. O Shoa nunca foi visto fora da Colômbia. E esta é a cinda de Álvares, onde irão encontrá-lo. Este é o nosso atirador. Sargento Thomas Beckett, um dos melhores fuzileiros navais. É o atirador que passou mais tempo na selva. Nesta missão em particular, você será o seu observador. Sr. Miller, se acontecer alguma coisa, Beckett, seu dever será eliminar Álvares... pessoalmente. Não se preocupe com isso, Richard. Beckett é o melhor. Isso não será preciso. Nunca matei ninguém. Mas tive alguns homens na mira. Ótimo. Vamos chamar a missão de GS-9. Esta missão está sob o seu comando. é sua responsabilidade. Boa sorte, Richard. Será cumprida, cavalheiros. Ah, Miller. Mais uma coisa. Esta missão é crucial. Se em algum momento Beckett se tornar um risco... ou comprometer o sigilo da missão, você... terá que eliminá-lo. A Música... 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 Posto Militar Americano Query Heights, Panamá. A Embaixada está satisfeita. Foi confirmada a morte de Omar Cabrera. Sentimos pelo seu parceiro. É, um atirador acertou ele. E ele ainda está solto. Nosso governo está interessado nas eleições. É? E por que, senhor? Porque o nosso governo quer que este país tenha um governo eleito livremente. E o senhor sabe que será mesmo a porcaria. O povo tem medo de votar. Bom, não importa o que nós pensamos, Tom. Nosso governo acha que vai ser a hora certa para atacar os líderes rebeldes. Está me dando a missão, senhor? Estou, sim. Estamos ficando velhos para essas coisas, Tom. Mas assim você vai fechar com chave de ouro uma bela carreira. O Conselho de Segurança vai mandar um ajudante para você. Ele vai trazer o plano completo. Ele é um civil? Calma, rapaz. Dê uma olhada. O exército recrutou ele na academia de tiro. Foi medalha de prata nas Olimpíadas de 88. Depois da baixa, foi para um esquadrão da Swatch, em Washington. Está tudo aí. Olhe. Ele já esteve na selva. Fala um pouco de espanhol. Não há escolha nesta missão. Confie em mim. Se o Conselho escolheu o homem, ele deve ser totalmente capaz. O que é que tem aí dentro? É um fagote. Um fagote? Deve ser a banda dos fuzilheiros, não é? É isso aí. Essa é uma nova tática. Encantaremos os rebeldes como cobras. Então encanta isso aqui, ó. É isso aí, Mirfem. Vamos, encante. Ei, você quer um gole? Isso aqui vai queimar você por dentro. Mirfem! Me dá o seu lenço. Me dá o seu lenço rápido. Meu Deus! Temos um ferido. Tem um cara ferido aqui. Meu Deus! Atenção! Alerta! Caramba! Fomos atingidos! Onde está ele? Onde está ele? Alguém consegue vê-lo? Onde está ele? Bate ele! Ele está ao seu lado. Acerte-o! Ele vai matar a gente. Aterriste! Vamos, aterriste, por favor. Ele está atirando em nós. Confissão, faça alguma coisa. Oh, meu Deus! Vamos morrer! Nós vamos morrer! Bate ele! Atire! Vai, acerta ele! Tem que eliminar ele! Vai! Vamos! Vamos! RIFLE DE ATIRADOR A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL Мне T GOVER бизнес Fondo a parte A ACIDADE NO BRASIL A SECOND ks Activamente canpare Os CAPintom Caiccono Na CIDADE NO BRASIL bautiste Porque faz isso? Ce joel Pra tomar licença Longamente Venha P Росс Se você entende alguma coisa. Para que serve isso? Respeito. A CIDADE NO BRASIL Fazia mais sentido ter vindo de helicóptero. Falando nisso, deu um belo tiro de cima do helicóptero. É, é assim que as coisas funcionam por aqui. É, aquilo foi incrível. É. Abaixe as mangas, Miller. Vamos entrar no mato. Vamos entrar no mato. Não. O que foi? O que? Ficou alguma falha? Vai, levanta. Eu fui treinado pela SWAT. Aprendi táticas antiterroristas, mas nunca matei ninguém. Você já esteve na selva? Se considera Carolina do Norte uma selva, já. Quer sobreviver, não quer? O que é que você acha? Então se fizer o que eu mandar, talvez tenha alguma chance. Espera aí. Pode ter mais experiência, mas com todo respeito, senhor, a missão é do Conselho de Segurança. Ou seja, eu tenho um posto maior que o seu. Não vou aceitar as suas ordens. Tudo bem. Quer ir na frente? Eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Tenho certeza? Tenho. Não, não. Droga! Você está bem, filho? Eu estou. Droga! Calma. Relaxa. Você foi bem. Obrigado. Eu fui bem rolando da maldita montanha. Sua arma é sua vida. Você sabia. E não a largou. Fez muito bem. Está prendendo, garoto. Não. Beckett. Quando a gente saiu do trem, nós íamos para o leste e agora nós estamos indo para o oeste. Eu sei disso. Está, mas não era este o plano. O plano é furado. Como? Mudamos o caminho. Está, tudo bem. Nós recebemos ordens claras do pessoal do Conselho de Segurança e eles... Eles disseram que haveria um helicóptero, mas nós viemos a pé e... E depois disseram que iríamos para o leste, sabe? Para lá. Será que os caras de Washington sabem como entrar nessa selva? Será que sabem onde estão os enchentes, areia movediças e trilhas minadas? Conheço este lugar, garoto. Porque eu vivo aqui. Muito bem. Mudança de direção. Ótimo. Para o norte. Caramba. O que é isso aí? O que é isso aí? Hotel Europa. Que maluco ergueria um hotel bem aqui, hein? Quieto. Não te muevas. Vamos caminhar. Beckett. Que sorte a gente deu, hein? Descargado. Descargado. Mas por que é que ele está rindo? Ele é dos nossos. Está seguindo a gente desde que saímos do trem. Se mexer com ele, vai estar morto antes de dar dez passos. Que tal? Olá. Quem é este? Ela? Ela é... Rambutito. Rambutito? Os olhos. Quero os olhos. Ele quer meus olhos? Ah... Não. Ele disse... anteorros. Seus óculos de atirar. Dê para ele. Por quê? Porque ele gostou. Ele que se dane. Eu, hein? Escute. Os índios podem nos ajudar a evitar as patrulhas. Dê os óculos para ele. Tomara que te segue. Vingança? Que vingança? Reparou nas mãos do cacique? Viu como as mãos do cacique são cortadas? O animal que fez aquilo se chama El Cirugiano. O cirurgião. Vamos encontrá-lo e eliminá-lo. Em troca, vão nos guiar até Sangre por uma rota alternativa. Vamos economizar horas. Presta atenção. A nossa missão não é matar para os índios. O cirurgião é um alvo de ocasião. Ou seja, se o virmos, vamos eliminá-lo. Mas pra quê? Essa não é a minha missão. O cirurgião está no rio aqui perto. E, Miller? Você irá atirar, por isso vá te preparar. Espera aí, espera aí. Eu não engulo essa não, hein? Eu não engulo o que atirou de um helicóptero em movimento e matou um homem. Não tem nada a ver com isso. Você vai olhar nos olhos do cirurgião e vai acertar seu coração. Porque se não consegue matar, você é um risco para esta missão. A minha função não é matar. Talvez, mas haverá dois alvos na hacienda do Alvarez. Como é que é? É isso mesmo. A CIA muda de opinião o tempo todo. Alvarez terá um encontro com um homem chamado Raul Uchoa. O rei do tráfico colombiano que financia os rebeldes. Vamos pegar os dois. Como foi que você obteve essa informação? Sou eu quem recebe as informações por aqui. O nosso contato é um padre-ruiz da Vila de Sangre. Ele vai nos dar todos os detalhes quando chegarmos lá. O barco está a 90 graus. A distância é de um quilômetro. Ou melhor... Dois quilômetros. Eu não consigo distinguir quem é ele. Está usando boné de beisebol. É um maldito americano. É um maldito espião. Um ex-agente da CIA que eu encontrei em El Salvador. Agora ele serve os Reis da Coca. Vou ficar com o Tenente e você se concentra nele. Vamos lá. Meta uma bala no coração daquele desgraçado. Sinta a excitação. Sinta a excitação. Sinta a excitação. Sinta a excitação. Miller... Respira. Acerta o desgraçado agora! O que é que você fez, Miller? Eu só mostrei que controlo a situação. Que besteira! Vocês estão me preocupando, Miller? Você viu? Ele caiu, está morto. Eu não vi nada. Não acertou o cara. O que eu vi foi um tiro de alerta. Eu acertei ele. Estava na minha mira, não tinha como errar. Espero que esteja certo. Daqui para frente, um tiro, um cadáver. Sem exceções. Entendeu? Desculpe, Cacique. Até aqui chegamos. Desculpe, Cacique. Até aqui chegamos. O que foi, então? Culpando a gente por isso? Não. Mas não vão mais nos ajudar. É isso que vai acontecer. É isso que foi? Fizinho. Fizesse ele. Fizinho. 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 Pega-te. A patrulha. A patrulha. Você gosta de atirar, não é, Beckett? Esse é o meu trabalho. Não penso muito nisso. Então o segredo é não pensar, é isso? Miller. O que está fazendo aqui? Eu pensei que a missão fosse moleza. Vir, vencer, voltar e apanhar os prêmios. Os louros da vitória. É, mas não me disseram nada sobre a selva. Nada. É, pois é. Ninguém diz. Parece tão distante. O quê? A minha vida. Eu li o seu dossiê antes de vir. 74 mortes nas costas. Números não dizem nada. O que importa é só a primeira. A primeira morte também foi a pior para você. Não foi? É. Mas 74 mortes é pesado para se carregar. É isso aí. Tentamos tirar da cabeça e... seguimos em frente. E se eu não conseguir tirar isso da minha cabeça? Sabia, eu sei que não vai acreditar, mas... eu prefiro um cargo interno do que isso. Ficar sentado atrás de uma mesa e dar ordens para matar... não é diferente que apertar o gatilho. Eu vou dizer uma coisa. É a mesma porcaria. Está ouvindo? Metralhadora. Eu conheço o som. É. E acho que sei quem começou isso. Estão atrás de nós. Quem é esse cara? Acho que é o assassino de Papish. Faz tempo que segue a mesma trilha. É um panamengo treinado por nós. Seu nome é da Silva. Agora é o maldito mercenário. Não dá para dormir assim, irmão. É o melhor lugar. Água estagnada. Mosquitos, cheio de sangue-sugas, malária. Tem que ser idiota para ficar aqui. É só nós. Tome o seu remédio para dormir. E não urine. Os micróbios podem entrar pelo seu pênis. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL Ele está lá, mas fora do alcance. Porcaria. Eu estou olhando o caminho por onde a gente veio, mas não estou ouvindo coisa nenhuma. Isso porque ele é mais esperto que você. Vem cá. Meere, bem embaixo da montanha e vire para a esquerda, a 330 graus. Estou vendo. Ele vai para o oeste. Nem viu a gente. Errado. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Está dando a volta, tentando nos cercar. Está ganhando terreno. Vai nos esperar mais à frente. Sabe exatamente onde estamos. Temos que acabar com ele. Dando um tempinho? Deixe o dedo mais sensível. Assim eu atiro melhor. Ah, sei. Vai fazer o pé depois? Alguns nasceram para esse trabalho, outros não. Pode ser uma carreira para você, mas para mim não é. Isso é carreira para homens. Mas não me entenda mal. Tá. Como eu disse, eu tenho planos. Tenha? Eu também tinha planos. Aliás, ainda tenho. E quais são? Tem uma coisa onde eu moro. De onde você é? Montana. Pulsman. Ah, não me diz. Eu fiz universidade lá. Miller, não puxe meu saco. Eu não aguento isso. É verdade. Primeiro e segundo ano. Mas depois eu tive que sair por causa das notas. Que coisa. Conhece uma cidade chamada Livingstone? Claro. Bom, tem um rio lá perto. Fica nas montanhas. Eu não sei quantos quilômetros, mas fica perto da rodovia estadual. No fim desse rio, como é que eu vou explicar? Uma bacia rochosa, eu acho. Não é muito fundo. Eu... Eu ia lá quando era criança. Bom, isso não me interessa, mas... Um aflante do Madison... Deságua lá e tem o melhor peixe carpa do mundo. Eu penso em voltar pra lá e... Sei lá, montar um negócio de pesca... Uma empresa de guias turísticos, eu sei lá. Quando esteve lá? Há dois anos. Sei. Impossível ter sido há dois anos. Toda a área foi aterrada há sete anos. Construíram uma escola, o seu riacho foi coberto. Agora tem uma quadra de tênis lá. Então não falamos do mesmo lugar? Falamos, sim. Mesmo que não queira. Agora só tem as mortes. O que foi? Tem alguma coisa errada aqui. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode dormir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seu canalha, me usou como isca. Você nunca esteve em perigo. Nós os necessitamos. Já subimos sem jatas. Estamos perto do ponto. É o seguinte, se eu não aparecer, sigo o rio até a costa. Está certo. Eu não vejo muita coisa. A posição mais lógica seria atirar na altura daquelas árvores, mas esperam por isso. Portanto, de alguma forma, temos que arrumar um jeito de atirar a disco perto. Quando chegar a hora, calculo que teremos dez segundos, então paramos. Atiramos juntos, simultaneamente, ou irão nos localizar. É o único jeito. Aqui está seu alvo. Ele é todo seu. Vai ter um tiro livre daquele depósito. Ficará protegido. É sua posição. Eu vou ficar do outro lado da vila. Ficaremos a muitas... muitas jardas. Está me ouvindo? Desça. Miller. É melhor você não errar seu tiro desta vez. Um disparo. Um cadáver. Não quero brincadeiras. Se errar... Eu... Você o quê? Vai me matar? Melhor nem tentar. Então haja direito. Não. Eu... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Maldito. Tchau. Maldito mentiroso. Tchau, tchau. Tchau. O que está fazendo? Tchau. 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 Tocas estão te vendo. Vem! 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 Mas o que ele está fazendo? Vem! 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 Dez! Nove! Oito! Sete! Ah, tão lindo! Beckett, um. Não! Kostén! Ah! 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 Não! 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 Que lese da cabeça dela, inc mouth! Desculpa! Tudo bem. Tudo bem. Acertei! Tudo bem. Acertei! O que aconteceu com você? O que fazer naquele celeiro? Isso não importa. Vamos voltar e tentar matar Alvarez à noite. Voltar outra vez. Você ficou maluco? Eu acertei o meu alvo. Acabou a missão. Ainda restam dois alvos. Que se dane, eu sou fora. Contra aqui, seu desgraçado. Estava sob a mira dele. Você ia morrer. Eu salvei sua vida. Eu acabei com ele. Que se dane, eu não tenho nada a ver com isso. Mas que droga. Eu acabei com ele. 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 Desista, Miller! Está tendo alucinações? Lindo! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Acorde, não morra ainda. Eu estou começando a me divertir. Miller... Espere... Por favor. Um tiro... Um tiro... Duas mortes... Um tiro... Duas mortes... Duas mortes... Um homem... Em sua organização... O quê? Um homem... O quê? Sai. Sai. Tchau. 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 Oh! Figue-se! 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 Você tem que andar. Será que consegue? Consigo. Ótimo. Então vamos. Vem. Falta um minuto. Devem estar lá. Descendo. Por que lado? Me dá um rifle. Eu te dou cobertura. Vai! É o maior! Mele! 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 Seus que o avalçou! Mele! 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 Pegas! Vamos para Montana? Melody! Mãez!